Bora ver quais são as 10 marcas de companhias aéreas mais valiosas do mundo? Não, você não vai encontrar Gol, Latam ou Azul nessa lista, tá? Apenas a marca, não tô nem falando o valor da companhia. Só pra você ter uma ideia, como algumas marcas são incrivelmente fortes e dificilmente a gente vai ver alguma falência nesse top 10 aqui. Então bora lá pra essa lista, que é de acordo com a Brand Finance, é um bagulho que fez lá a pesquisa em relação à receita e força da marca. Então vamos lá. Décima posição, a Qatar Aéreas, que é a segunda marca mais valiosa do Oriente Médio, com uma avaliação atual de 2,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro, eu não vou falar em real, vou falar em dólar sempre. O valor da marca da companhia aérea aumentou 23% em 2023 e passou do 17º lugar para o 10º lugar deste ano. A companhia ganhou destaque, claro, depois da Copa do Mundo, ainda mais destaque, servindo como transportadora oficial para o Qatar e, portanto, uma escolha óbvia e obrigatória para quem foi a Copa do Mundo. A Air Canada, a 9ª posição, a companhia de bandeira daquele país garantiu o 9º lugar nesse ranking. Em relação ao ano passado, teve uma quedinha aí, né, de 6º para 9º lugar. No entanto, o valor da companhia aérea ainda conseguiu crescer 3%, valendo 2,6 bilhões. É, quem diria? A Air Canada vale mais a marca do que a Qatar Aéreas. Já na 8ª posição vem a Air China, a terceira maior companhia daquele país, que manteve a sua posição na 8ª posição, ao mesmo tempo que registrou um impressionante crescimento de 9% no valor da marca. Também com o valor de 2,6 bilhões de dólares. Na 7ª posição vem a China Eastern. A companhia subiu 3 posições em relação ao ano passado, da 11ª para a 7ª posição. Na verdade, foram 4, não 3. Além disso, a companhia aérea testemunhou um crescimento muito grande, de 26% no valor em relação à marca dela, tá? Elevando para 2,9 bilhões de dólares. Na 6ª posição, olha só, a China Southern Airlines, que teve um aumento bastante significativo, disparando 39% em relação ao ano passado, atingindo 3,2 bilhões de dólares. Após o relaxamento das regras, né? Depois da crise sanitária lá na China, que não acabou ainda, fez a companhia sim expandir e muito os seus negócios. A capacidade operacional internacional da China Southern cresceu 44% e já passou mais de 25% em relação ao nível pré-crise sanitária. E olha que ainda existem algumas restrições na China. 5ª posição vem a Southwest Airlines dos Estados Unidos. É a primeira americana nessa lista, que é a maior transportadora de baixo custo do mundo, bem maior que a Ryanair, por exemplo, tá? Apesar de ser a única companhia a registrar uma queda no valor da marca, caindo 5% em relação ao ano passado, ainda conseguiu manter a 5ª posição nessa lista, avaliada em 4,7 bilhões de dólares. 4ª posição e crescendo, a Emirates é a companhia mais valiosa do Oriente Médio, com aumento de 2% em relação ao valor da sua marca, atingindo 5,1 bilhões de dólares e mantendo a 4ª posição nessa lista em relação ao ano passado. Vamos lembrar mais uma vez aqui? O valor da marca, tá? Não da companhia aérea em si, que é muito, mas muito maior. E no nosso pódio, United Airlines, zero surpresa, a 2ª maior companhia aérea dos Estados Unidos, teve um crescimento de 42% em relação ao valor da sua marca, ao se comparar ao ano de 2022, atingindo 7,8 bilhões. Olha a diferença, né? Esse aumento pode ser atribuído, claro, a alta recuperação da companhia aérea em relação ao fim da crise sanitária. Segunda posição vem a American Airlines, pra você que achava que a América era a primeira, nesse ranking ela não é, tá? Ela detém o título de maior companhia aérea do mundo em termos de número de aeronaves, passageiros regulares e receita de milhas de passageiros. Só que a marca valia apenas 8,5 bilhões de dólares, manteve a sua posição em relação ao ano passado, mas com um crescimento de 36% ao valor da marca. E na primeiríssima posição, claro, que seria a Delta, né? Um valor da marca de 8,9 bilhões de dólares, e que se for converter aí, praticamente, 50 bilhões de reais, com um crescimento de 22% em relação ao ano passado. Esse crescimento da Delta pode ser atribuído a diversas decisões importantes tomadas pelo grupo, tá? Que, especialmente a parceria estratégica e Joy Venture com o grupo Latam Airlines. Além disso, a Delta anunciou inúmeras futuras compras para renovar a sua frota e, claro, muitas novas rotas também. Faltou alguma empresa nesse grupo? Eu acho que a Turkish vai entrar nesse top 10 em breve, então, para de se expandir. E, claro, as companhias da India, né? Que estão comprando muitos, muitos aviões. Lembra da Indigo que comprou uma centena de aviões? A India também que está renovando, mudou pintura, não para de comprar aviões. Então, eu acho que em breve essa listinha aqui vai ser modificada. Se você quiser a lista completa, deixa um comentário aqui. Se gostou desse tipo de conteúdo, também deixa um comentário. Você pode compartilhar esse vídeo com os coleguinhas aí nas redes sociais. Você pode apenas curtir o vídeo, que já é suficiente. E até o próximo. Tchau!